Demorou, mas aconteceu. O Goiás venceu pela primeira vez um jogo fora de casa na Série B do Brasileiro. O derrotado foi o Guarani por 2 a 1. E quem abriu o placar na partida foi o time paulista com um gol de Schwenk. O Goiás empatou pouco depois com uma cabeçada de Amaral. Mas foi no segundo tempo quando um erro do zagueiro Rodrigo Arroz do Guarani favoreceu o Verdão com um gol contra. Com a vitória, o Goiás está na sexta posição na tabela de classificação e o Guarani em 14º lugar.